Música Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, aula para a segunda série do Ensino Médio, nós vamos falar um pouco mais sobre os fatores e os elementos climáticos. Bem, a gente começou a nossa aula, já tem quase 15 dias, né? A gente falava a respeito de tempo e clima. Então, diferenciando o tempo atmosférico, que é essa situação momentânea da atmosfera, e nós falamos a diferença para clima, que na verdade, é o conjunto de variações do tempo, com um passar mais longo, um tempo mais espaçado, uma repetição anual de elementos, de fatores climáticos, nós teremos ali a composição de um clima. E é claro que a gente viu quais são esses elementos e os fatores. Bem, os elementos que nós, os principais elementos que nós julgamos para classificar um clima, é quanto à temperatura, umidade e pressão atmosférica. E esses elementos, eles variam conforme os fatores climáticos. Quais são esses fatores? Nós falamos sobre a latitude, a altitude, nós falamos sobre o albedo, correntes marítimas, sobre as massas de ar, falamos sobre vários elementos aqui, inclusive sobre os relevos. Então, a variação de relevo que também pode, relevo, vegetação, combinam também de diferentes formas para poder formar diferentes climas. Bem, e nessas variações nós observamos também que existem combinações bem minuciosas, bem detalhadas. Inclusive, a gente falou um pouco mais sobre o clima do nosso estado, da nossa região, da região do Cerrado, onde nós temos um clima que é tropical, porém, ele apresenta aí, por conta do elemento, do fator continentalidade, ele apresenta um período de maior estiagem. E aí, nesse período, até três meses sem chuva, que é um período mais seco. Na verdade, um período de seis meses de seca, onde vai diminuindo o período de chuvas, vai diminuindo a quantidade de chuvas, a quantidade de precipitações. Chega um momento onde nós temos uma estiagem de praticamente três meses e, no final, voltam as chuvas. E isso nesse período que nós estamos agora, que é o período de primavera. Então, as chuvas começam a aparecer cada vez mais frequentes. E, é claro, ela vai se tornando cada vez mais frequente, onde nós teremos aí o período do verão. E, no verão, quase que chuvas diárias, né? Todos os dias chovendo. E chuvas um pouco mais brandas. Nesse período de primavera, podem acontecer as chamadas tempestades. Então, ainda tem massas mais secas, carregadas, mais eletrizadas, né? Mais carregadas de cargas elétricas. Com a chegada de novas massas de ar, pode acontecer aí das chamadas chuvas frontais. Ou seja, a partir do confronto, né? Do encontro dessas massas de ar de diferentes propriedades, nós teremos tempestades. Ou chuvas frontais, como são também chamadas. Essas chuvas, é... Essas chuvas, né, da primavera, são tempestades. Então, são chuvas mais fortes, são chuvas mais pesadas, com grande quantidade de cargas elétricas. Então, raios e trovões são frequentes. Lembrando aí a diferença, né? Raios são aquela descarga elétrica. O som que esse raio faz são os trovões. Tá certo? Então, esses são os elementos e os fatores climáticos que nós estudamos nas nossas últimas aulas. Nós fizemos um intervalo aí na semana passada, onde vocês puderam aproveitar aí um podcast, né? Uma entrevista com a professora Lorena, da UFG. Então, nós tivemos aí esse momento também, finalizando aí, aliás, dando mais um passo no nosso trabalho da educação antirracista, onde vocês tiveram vários dados, vários elementos, né? Foram trabalhados em relação ao racismo. E, inclusive, ontem, dia do professor, nós trabalhamos lá no nosso podcast também, essa questão do racismo para professores. A jornada de professores, ou até as dificuldades que professores negros encontram no mercado de trabalho. Então, vocês puderam acompanhar tudo isso. Já aproveitando também, parabenizar vocês, professores presenciais, né? Professores tão dedicados que fazem o nosso Goiás Tech caminhar. Parabéns para vocês. Dando continuidade aqui, nós temos, então, para a aula de hoje, uma atividade a ser corrigida. Então, pega aí a sua apostila, o seu caderno e vamos para a correção. Lá na sua apostila, então, nós temos a atividade da página 276 e 277, do número 1 ao 6, para serem corrigidos. Então, bora lá! Pega aí a sua atividade e vamos para a correção do exercício de número 1. Leia o gráfico abaixo. Distribuição latitudinal da precipitação média anual. E aqui a gente observa, né? A precipitação em polegadas. Então, de 0 polegadas a 100 polegadas. Foi o volume que ele colocou aqui. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros, tá bom? Então, a quantidade de chuva por polegada. A cada polegada eu tenho 25,4 milímetros. E aqui a latitude em graus. Latitude, geralmente, a gente observa aqui, né? O meridiano... Meridiano não, a linha do Equador, tá? Como 0 graus. E a partir desses 0 graus, a gente vai até 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Aqui ele colocou em outra disposição. Olha só. A latitude, 0 graus. Então, aqui, ó. É onde nós temos a linha do Equador. E vai até 90 graus para cá, 90 graus para cá. E aí ele colocou para nós, olha só, os trópicos. Então, nós temos trópico de Câncer, hemisfério norte. Então, o norte está para cá, ó. E o trópico de Capricórnio, que inclusive corta o território brasileiro, nós temos aqui, então, o hemisfério sul. Então, o que a gente consegue observar? Aqui, ó, no hemisfério norte, olha a quantidade de chuvas. Nas regiões polares, muito baixa. Chega no 10. Aqui também 10. Mas, olha só. No polo sul, parece ser mais contínuo, né? Então, o nível de chuvas, de precipitações, chuvas não. Só um detalhe. Precipitações, elas podem ser de três tipos. Quando a gente fala de precipitação, por isso que eu digo, não só chuva. Precipitação a mais comum, principalmente para nós, são as chuvas. Mas neve, nevascas, também são precipitações. E nós temos também a granizo, tá? Então, pode cair também em forma de granizo. Nós temos aquelas pedrinhas de gelo, tá bom? Então, essas três formas. Granizo, neve ou água, a chuva. Então, essas são três formas de precipitação, tá certo? Beleza. Então, aqui, quando a gente fala de polo sul, as precipitações, elas estão aqui, ó, em torno do 10. Mas a gente observa que, ao longo aí, né, do... Em todo o hemisfério, em todo o polo norte, desde os 70 até os 90 graus, a gente observa um pouco mais constante, um pouco mais próximo. Já aqui no polo norte, a gente observa dos 70 até os 90, uma grande variação. Olha só, ela chega a 20, aqui a precipitação, ela cai próximo ali de 6, aí ela volta até o 10, e ela cai de novo ali, mais próximo dos 90 graus. Vai chegando até mais ou menos 5, 5 polegadas de precipitação. Tá bom? A gente observa aqui, ó, no trópico de câncer, ela se aproxima, mas olha só essa curva, ela se aproxima, né, do 40 polegadas, mas também se aproxima do 20. Então fica entre 20 e 40 ali, essa variação, né, nessa região temperada. Vamos considerar aqui, ó, do 70 até o trópico de câncer, vamos considerar aqui o 20 graus, tá bom? No hemisfério sul, nós temos do 20 ao 70, olha só, nessa região próxima, né, da região polar, a região temperada daqui, nós temos umas variações menores, ela é um pouco mais constante, mais próxima ali do 30 polegadas. E na região tropical, olha só, mais próximo do zero, então do 20 norte até o 20 sul, olha só, no hemisfério sul, nós temos mais precipitações, supera as 80 polegadas, e o mínimo está próximo aqui a esses 20, que chega nas 30 polegadas, tá bom? Mas as variações no hemisfério sul, só aqui nessa região tropical, que a gente observa uma variação maior, né, no restante ela é um pouco mais constante, a quantidade de precipitações. Então essas são as informações que nós temos até então. Vamos ver o que ele quer aqui no exercício. Letra A. Por que a zona intertropical possui os maiores totais de precipitação média anual? Então, zona intertropical, essa região que a gente viu aqui, de 20 a 20, que varia das 30 polegadas, aliás, aqui, próximo de 20, né, então de 20 polegadas, se a gente considera toda essa área aqui, né, do 20 ao 20, nós teremos um mínimo próximo de 20, e um máximo próximo de, aliás, superior ao 80, tá bom? Então, de 20 a 80 polegadas, e a maior variação. Por que que isso acontece? Bem, espera-se, né, como resposta, que a partir da leitura do gráfico, consiga identificar a zona intertropical. Identificamos. De 30 a 30, ou de 20 a 20, mais ou menos por ali, tá? E destacar elementos que justifiquem os maiores totais de precipitação nessa zona, tais como, quais podem ser citados? A atuação de massas de ar e frentes úmidas, mecanismos tropicais de circulação, oceano, atmosfera, o próprio elemento do el ninho, né, um fenômeno típico, principalmente pra nós, aqui da América Latina, a maior frequência de convecção térmica, na atmosfera, por causa da maior disponibilidade de energia solar, deslocamento da zona de convergência intertropical, e a circulação geral da atmosfera, associada à atuação das massas de ar, frentes frias e quentes que trazem umidade, e influenciam no regime de precipitação. Então, todos esses são elementos que podem ser citados por vocês como resposta correta. Tá certo? Passando aqui pra nossa letra B, cite dois tipos de precipitação. Lembra lá que eu falei pra vocês? Não, são três tipos, né? Então, a gente pode falar das precipitações, elas podem ser, tipo, chuva, neve, ou granizo, tá? Aqui, só completando, chuva, neve, ou granizo. São os três tipos de precipitação. pede pra vocês citarem duas. E aí, aqui, ele coloca tipos de precipitação, só que aqui, ó, a gente tem, não os tipos de precipitação, mas tipos de chuva, tá? Então, esse que é um tipo de precipitação, pode ser dos tipos, convectiva, orográfica, ou frontais. Então, aqui nós temos, né, no exercício, você pode colocar aqui, essa, é, tipo de chuva, também, tá? Mas lembrando, tipo de precipitação, chuva, neve, granizo. Agora, tipo de chuva, convectiva, essa convectiva, o que que é essa chuva convectiva? Esse tipo, nós temos uma chuva, que ela é chamada também, vou até escrever aqui, ó, chuva de verão. O que que é a chuva de verão? Nós temos no período do verão, muita umidade, e muito calor. O que acontece? Temperatura muito alta, muita umidade, essa umidade vai evaporando. E aí, o que acontece com essa umidade que está evaporando? O ciclo é muito rápido, sobe numa velocidade muito rápida, esse ar quente, né, faz um movimento, é, ascendente. Esse movimento ascendente, com bastante umidade, a umidade, ela carregada aqui, vai resfriar, formar nuvens e precipitações. Então, por isso também, que nós temos praticamente todos os dias do verão, chuvas, porque tem muito calor, muita umidade. Então, são essas chuvas, tá, chuvas de verão, chuvas convectivas. O segundo tipo aqui, que ele coloca de tipos de chuvas, são as orográficas. Orografia é relativa ao relevo. O que que é essa chuva então, gente? Quando a gente fala da chuva do relevo, né, essa chuva orográfica, ela é uma chuva que ela, olha só, ela acontece da seguinte forma, você tem a massa de ar, ela vindo nessa direção, vou colocar aqui, ó, a massa de ar tá vindo nessa direção, e ela encontra um obstáculo orográfico, ou seja, um obstáculo do relevo. Uma montanha, ou um grande morro, chegou aqui, e o que que a massa de ar faz? Ela tenta superar esse obstáculo. De que forma? Subindo. Esse movimento também de subida, lembra o que acontece? Calor e umidade. Essa massa de ar quente e úmida sobe, e o que acontece? Formação de nuvens e precipitação em forma de chuva. Chove aqui. Lembra que eu falei pra vocês lá do Nordeste? Nós temos essa mesma reação, né, nós temos ali o relevo impedindo a passagem da massa de ar que vem do oceano, e aí chove no litoral nordestino e forma no interior ali um polígono da seca, onde a massa de ar não consegue chegar, por conta desse obstáculo orográfico, esse obstáculo do relevo, tá bom? Então esse é o segundo tipo de chuva, chuva orográfica, ou chuva do relevo. E o terceiro aqui é a chuva frontal. O que que é as chuvas frontais? São as, agora, ó, as tempestades. Tempestades. Essas tempestades, elas são comuns bem no limite ali das zonas intertropicais. Nas zonas intertropicais, olha só, eu tenho aqui a linha do Equador. A massa de ar, ela é muito quente aqui. O que acontece? Ela tem um movimento ascendente. Mas na linha do Equador, ela sobe, e aí ela vai caminhar ali na atmosfera em direção aos trópicos, ao trópico de Capricórnio e ao trópico de Câncer, né? Um ao norte, o outro ao sul. À medida que ele faz esse movimento, né? Ela sobe, vai em direção ao trópico de Capricórnio e ao trópico de Câncer. Chegando ali, ela já passou por um processo de resfriamento, e ela desce. Essa massa de ar vai em direção ao solo. Um pouco mais fria. Ainda quente, porém, menos... Olha, temperatura maior na linha do Equador. Subiu aqui, e ela vai se resfriar um pouco. Ainda chega quente, porém, temperatura maior vai ser na linha do Equador. Temperaturas um pouco mais baixas. Resfriou um pouco na hora que ela desce. Alta pressão, e nós temos ali as formações das zonas anticiclônicas. Esse movimento é mais quanto à direção do ar, se é sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Mas é nessa região que nós temos a formação dos ciclones. Vocês já devem ter acompanhado agora a formação do furacão Milton. O que acontece? Na região próxima a esses trópicos, próxima aí ao trópico de Capricórnio ou ao trópico de Câncer, que é o caso do furacão Milton, nós temos ali essas regiões ciclônicas ou anticiclônicas. Depende da movimentação ou sentido, né? Se é horário ou anti-horário a movimentação dele. Conforme essa movimentação, nós temos ali uma alta pressão, e nós temos também regiões, principalmente no oceano, muita umidade, e aí lembra, a temperatura ali, ela está mais fria do que aqui na linha do Equador, mas ainda é uma temperatura quente. Então ela tem altas temperaturas e bastante umidade. Chega ali nessas regiões de oceanos, né? Nós temos o oceano tentando fazer essa movimentação para cima, esse encontro então da massa de ar tentando descer, e a massa de ar com umidade subindo. O que acontece? Essa movimentação, e aí formam ciclones, que vão aumentando ainda mais a sua velocidade. Com essa velocidade, nós temos a formação ciclone, e nós temos a formação de um furacão. Lembrando que quando ele chega a formar aquele cone, e tocar a superfície, aquele cone que toca a superfície, aí nós temos a formação dos tornados. E aí vem aquela classificação que vocês devem ter acompanhado, né? De 1 a 5. Lembrando que essa classificação é pela velocidade dos ventos. Então, até ali, os 300 quilômetros, né? Nós temos essa classificação. Como já tem acontecido alguns furacões chegarem um pouco acima dos 300 quilômetros por hora, a velocidade dos ventos chegarem a se tornarem superior a 300 quilômetros por hora, já é falado sobre uma nova classificação de nível 6, que ainda não existe, mas já estão fazendo essas referências, tá bom? Então, ali foi isso que aconteceu. Só que, no caso do território dos Estados Unidos, nós temos a formação de um golfo. Esse golfo do México, ele forma como se fosse uma meia-lua. Nessa meia-lua, o que acontece? Formou-se ali essa região ciclônica, formou-se o furacão, ou seja, as velocidades aumentaram, e ele passa por essa península ali dos Estados Unidos, que é a península da Flórida. Então, quando ele atravessou ali, chegando até o Oceano Atlântico, em mar aberto, para ele passar naquela península, causou toda aquela destruição. que nós vimos aí nos noticiários, tá certo? Continuando aqui, essas chuvas aqui, frontais, né? São essas chuvas de tempestades, onde nós temos aí esse confronto de massas de ar de diferentes propriedades, tá bom? Então, uma massa de ar quente e outra fria se encontram? Tempestades. Uma massa de ar úmida com outra muito seca? Tempestades. Então, é o encontro de massas de ar de diferentes propriedades. Então, lembrando aqui, ó, tipos de precipitação, não, são tipos de chuva, tá? Quais são os tipos de precipitação? Chuva, neve, granizo. E os tipos de chuva? Chuvas convectivas, ou de verão, chuvas orográficas, ou de relevo, e chuvas frontais, ou de tempestades, tá bom? Então, seguindo a questão de número 2, leia o poema e responda o que se pede. Poema apanhado pelo tempo. Era pra eu fazer um poema ao clima. Com boa métrica, com boa rima, mas infelizmente não fui a tempo. Esse tempo faz calor quando não deve. Chove faz frio quando não devia. Não tem rima certa, para poemas não serve. Nem para fazer poesia, porque o clima foi apanhado pelo tempo, que também apanhou o poeta, que fez essa poesia incerta, adaptada de Silvino Figueiredo, Gondomar, Portugal. Seguindo aqui, entendendo-se que a climatologia é um ramo da geografia que estuda os climas da Terra, letra A, diferencie tempo atmosférico e clima. Então, tempo atmosférico refere-se ao estado físico e momentâneo. Isso é importante, tá? Momentâneo da atmosfera, que ocorre em determinado local, que pode ocorrer de maneira lenta ou rápida, influenciando o dia a dia dos homens. Já o clima refere-se ao conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em determinados locais. É a junção dos tipos de tempo que ocorrem em uma determinada região, tornando-se uma característica dessa região. Então, clima e tempo, tá aí a diferença. Letra B, indique um fator e um elemento do clima. Bem, os fatores do clima são latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação, relevo e as ações humanas. Os elementos do clima são temperatura, umidade, pressão atmosférica. Beleza? Seguindo aí, questão de número 3. O ciclone tropical Idaí atingiu o litoral de Moçambique na noite de quinta-feira 21 de 3 de 2019, provocando grandes danos na cidade de Beira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também o setor de comunicações. Essa notícia refere-se ao ciclone tropical que atingiu principalmente Moçambique, Zimbábue e Malaui, eventos dessa magnitude superiores. O ciclone Idaí atingiu apenas a categoria 2, lembrando que a velocidade vai aumentando e forma um furacão. Lembrando que quando ele forma aquele cone e toca na Terra, aí sim é um tornado. Uma escala de 1 a 5 ocorre em outros locais do planeta e não repercutem da mesma forma. Com a perda de centenas de vidas, isso ocorre em função, letra A, de grande presença de populações não nativas que não têm tradição em lidar com eventos dessa natureza. Isso é um fator importante, tá? Esse é um fator importante, inclusive se vocês forem procurar sobre esse ciclone que nós vimos agora, esse furacão, furacão Milton, que estava aí presente no território dos Estados Unidos, se vocês forem buscar imagens na internet sobre brasileiros que passaram pelo furacão Milton, é impressionante. A galera fugindo mesmo, da destruição do furacão, fugindo, deixando a cidade, largando tudo para trás, e tinha brasileiro filmando o furacão passando. Então, assim, talvez não entendendo todo o risco que eles corriam. Então, é um ponto importante. Você está em um lugar diferente, vai junto com a galera, gente. Não fica para trás, não. Tinha gente ali que não estava tendo muita noção do risco que estavam correndo. Não digo todos, mas algumas imagens mostram mesmo brasileiros ali sem noção mesmo, tá? Que não tem esse hábito, não acontecem, né? Com essa magnitude no nosso território, mas gente ali querendo virar, sei lá, caçador de tornado, né? Seguindo aqui, do relevo de planalto que caracteriza Moçambique, Zimbau e Malaui, em especial na zona costeira. O relevo talvez até ajudasse, né? Diminuísse ali, se fosse uma barreira orográfica para contribuir na redução da velocidade desses ventos. Então, não. Letra C, da presença de rede hidrográfica e florestas. Também não. Aliás, seria até uma... As florestas aí, uma possibilidade de diminuir a velocidade dos ventos contribuem para a formação de ciclones dessa natureza e magnitude. Na verdade, não. Eles se formam no oceano, tá? Da presença de águas superficiais do oceano índico com temperaturas mais reduzidas que o habitual, em especial no canal de Moçambique. Também não. Letra E, das características socioeconômicas da região, com populações vulneráveis e reduzida a capacidade do poder público emprestar atendimento da população. Então, ali, a destruição chega a ser maior justamente por essa característica, tá? Justamente por ter dificuldades na reconstrução. Território como... Território dos Estados Unidos, acontece a destruição, eles não conseguem impedir, mas tem mais recursos para o pessoal se proteger, para se reconstruir depois também. Tá bom? Seguindo aqui, questão de número 5. Seleção em Quito, estreia de Tite, terá altitude rival em crise. Lembrando que é uma questão de 2019, tá? Quase toda a delegação da seleção brasileira desembarcou na noite deste domingo em Quito, onde a equipe enfrentará o Equador, na quinta-feira, às 18h de Brasília, pelas eliminatórias da Copa de 2018. O jogo contra... Então aqui, a questão é de 2019, mas a gente já veio falando que era para a classificação na Copa de 2018, né? O jogo contra os vice-líderes da competição marcará a estreia de Tite no comando da seleção brasileira. O treinador abriu mão dos treinos do Brasil para se adaptar à altitude equatoriana, cordilheira dos Andes, né? E pretende se aproveitar de um momento delicado da equipe adversária. Sempre que a seleção brasileira joga em cidades como Quito e La Paz, dizemos que ela joga contra dois adversários. Um deles é a altitude. Isso ocorre principalmente porque a atmosfera das cidades, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta... Então vamos lá, mais alto vai ser menor ou maior pressão. Nós temos menor pressão. Então aqui, ó, onde tem maior pressão, a gente já excluiu. Menor concentração de oxigênio. Sim, tá? Então vai ter menos oxigênio. Então onde está maior quantidade de oxigênio, concentração de poluentes. Maior temperatura também, não? Menor temperatura. Não é essa a questão. Nós temos os dois corretos. Letra A, menor pressão e menor concentração de oxigênio. Essa menor concentração de oxigênio vai fazer com que a bola corra mais, menor atrito, com o ar. E nós temos os atletas com menos oxigênio, menos combustível, então, para realização de atividades físicas. E a nossa última questão, considere a posição geográfica do continente destacado na imagem abaixo. Nós temos aqui a Oceania. Então, Austrália, Nova Zelândia, né? E o conjunto de ilhas que formam aí a Oceania. As zonas costeiras do continente em destaque, na cor escura, são afetadas diretamente pela condição natural denominada. Gente, zona costeira, ela vai ser afetada por qual elemento? Pela maritimidade, pelo oceano. Então, letra C é a nossa resposta correta. E hoje, demorando um pouquinho mais, né, na nossa aula, mas finalizamos aí a correção dessa atividade. Pessoal, vou ficando por aqui. Tchau para vocês, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho